E aí pessoal, tudo bem? Claudio Chimenez, quero dar pra explicar pra vocês aqui basicamente como funciona o pecado e Deus como trata isso. Aqui ó, tá o pecado aí ó, e lá tá a onda, as ondas do mar, exemplificando aí o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro, que nos purifica todo o pecado. Quanto mais distante você tá, mais distante você tá, a onda não demora a chegar, pode ver, a onda não vem. Filma ali, a onda não vem, pode ser que até venha, mas vai ficar difícil. O que que acontece? A gente tem que fazer assim ó, tá vendo? Tá mais perto, quanto mais você se achar que apresenta de Deus, a probabilidade de Deus se limpar é melhor. Filma lá agora ó. Já limpou, tá vendo? Agora, se tu ficar mais perto ainda, aí não tem chance pro diabo. Vê só. Dá nem pra escrever. Não adianta. É isso. É isso. Pelo Deus aí, que eu te abençoe.